Fala galera do canal, bacana? Hoje eu vou trazer aqui a ROM do Galaxy S7 que o meu amigo Elton Sali desenvolveu e gravou os vídeos dela e mandou pra mim porque eu não tinha o aparelho pra fazer os testes e gravar o vídeo como eu faço sempre no canal, bacana? Galera, segundo ele, ela serve no Galaxy S7 normal e no Galaxy S7 Edge Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link pra baixar a ROM e o link do grupo dele se vocês quiserem entrar lá, perguntar qualquer coisa como que instala, se ela tá boa pode perguntar qualquer coisa que ele vai estar respondendo, beleza? Então, segue aí esse vídeo Valeu! Música 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 Música